Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR. Na primeira semana de agosto, a balança comercial registrou um superávit de 350 milhões de dólares. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo Laçalve tem os detalhes para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, este resultado foi a diferença do que o Brasil vendeu e comprou do exterior na semana passada, a primeira semana de agosto, que teve quatro dias úteis, terça, quarta, quinta e sexta. Na comparação com a primeira semana de agosto de 2016, houve um aumento de 2,5% nas exportações brasileiras para o exterior, com destaque para produtos semi-manufaturados e básicos, como, por exemplo, milho, minério de cobre e ferro e carnes, bovina, suína e frangos. Na primeira semana de agosto de 2017, em relação à primeira semana de agosto de 2016, também houve um aumento de quase 20% nas importações brasileiras do exterior, com destaque para adubo, fertilizantes, lubrificantes e combustíveis. Lembrando que o Brasil é um grande importador mundial de adubo para o setor agrícola. Agora, ampliando um pouco o leque dessa estimativa e considerando o primeiro semestre deste ano, de janeiro a junho, o Brasil obteve o maior saldo positivo na balança comercial desde 1989, quando o governo começou a computar os dados e este saldo positivo de janeiro a junho de 2017, em relação a 2016, é de mais de 36 bilhões de dólares. Se somarmos ao primeiro semestre, o mês de julho, este saldo passa a quase 43 bilhões de dólares e se aproxima muito do saldo recorde que o Brasil obteve em 2016, de janeiro a dezembro, que foi de quase 48 bilhões de dólares. Como o governo vem obtendo saldos positivos mês a mês, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços resolveu, no fim de junho, revisar a estimativa para o superávit da balança comercial brasileira em 2017 e agora trabalha com um saldo de 60 bilhões de dólares. Este saldo, Roberto, é o mesmo que é projetado pelo mercado financeiro, que nesta segunda-feira reforçou essa projeção a partir do boletim Focus, que é quando o Banco Central ouve semanalmente os principais economistas do mercado financeiro. A previsão desses economistas é que também o saldo da balança comercial neste ano vai fechar em 60 bilhões de dólares, o que vai ser o maior saldo da história e 12 bilhões de dólares a mais do que o registrado no ano passado. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo. Obrigado, Paulo, por todas essas informações. 26 milhões de trabalhadores sacaram o dinheiro das contas inativas do FGTS. Foram liberados mais de 44 bilhões entre 10 de março e 31 de julho. Os números ultrapassaram as previsões do governo. O balanço foi divulgado hoje pela Caixa Econômica Federal. Foram cinco meses em que a economia brasileira recebeu um reforço extra. Segundo o balanço da Caixa Econômica Federal, os saques das contas inativas do FGTS chegaram a 44 bilhões de reais. A iniciativa de liberar os recursos de contratos encerrados até 2015 beneficiou quase 26 milhões de pessoas. De março a julho, a Caixa fez mais de 31 milhões de atendimentos, o que possibilitou que cerca de 2,5 milhões de cadastros fossem atualizados. Os valores liberados ficaram acima do previsto pelo governo. Inicialmente, nossa previsão era de um universo de 43 bilhões de reais e chegamos à liberação de 44 bilhões de reais. Isso porque muitos trabalhadores procuraram as agências da Caixa e regularizaram o cadastro das suas contas e elas se tornaram assim inativas. Valdeci foi um dos beneficiados. Foi ótimo, eu não estava esperando. Até minha esposa também pegou também e com o dinheiro meu e minha esposa nós fizemos uma coisa boa em casa. O prazo para saques não será prorrogado, mas o governo estendeu o período para duas situações específicas. Os trabalhadores com doenças que impediram de comparecer a uma agência da Caixa dentro do prazo e o que estavam presos têm até o dia 31 de dezembro do ano que vem para fazer os saques das contas inativas do FGTS. Mas eles terão que apresentar atestado médico de internação no caso dos doentes e certidão da justiça para o que estavam presos. E a Receita Federal abre amanhã consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física. No lote também estão contempladas restituições de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. Serão beneficiados mais de 2 milhões de contribuintes. O dinheiro estará disponível no próximo dia 15. Para fazer a consulta, você pode usar aplicativos da Receita para celulares e tablets ou acessar a página da Receita na internet. A consulta também pode ser feita pelo Receitafone no número 146. O governo federal defende a aprovação da proposta da reforma da Previdência como está previsto no relatório do deputado Arthur Maia. A afirmação é do ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Nós defendemos a manutenção do projeto como está hoje no relatório aprovado na comissão especial. Mas, evidentemente, como mencionou o presidente, vamos estar discutindo democraticamente e fazendo aquilo que é possível. mas sempre alertando a todos para uma realidade, que é uma realidade factual, objetiva. Isto é, quanto mais perto do projeto, como está hoje, for aprovada fora a Previdência, mais tempo nós vamos passar no Brasil sem voltar a discutir a Previdência. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto